E como é que é a malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já sabem, estão no canal H-Style, o nome é Hugo, já sabem que a primeira coisa a fazer é subscrever-se e não subscrevem-se, já subscrevem-se e deixem aquele mega like, aquela mega força, vocês já sabem como é que é pessoal, continuem a dar o vosso apoio, o canal continua a crescer com força, vocês são os maiores, vocês são os lourdes, já sabem como é que é. Bem, volta, no vídeo de hoje eu vou mostrar o atendimento espetacular que é a Tesla, porque eles vêm à nossa casa tratar o nosso carro, quando é preciso basta ligar e em vez de irmos para uma oficina qualquer da marca ou etc, a Tesla manda a sua própria oficina à nossa casa, podem ver aí a carrinha que está aqui atrás. Bom, volta, agora falar aqui um bocadinho dos serviços que vão ser feitos hoje no Tesla, portanto, dentro da garantia está um serviço que é a substituição do airbag do passageiro, que tem que ser substituído, e também uns parafusos na caixa de direção que eles substituem, porque parece que deram algum tipo de problemas, e então eles fazem essas substituições. Podem ver aqui na carinha e já poderão ver, eles têm aqui tudo aquilo que precisam para fazer as substituições, e eu vou-vos mostrar um bocadinho do trabalho deles, um instante. Tchau, tchau. Malta, dizer que eu também tenho um problema no ano seu com a gestão do GPS, e isso deles vão estar a uma vista de olhos, vão ver, esses serviços podem ou não ser cobrados, dependendo se está dentro da garantia ou não, mas são os serviços que eles fazem na hora e fica tudo em pé. Daqui a bocado dou-vos o feedback daquilo que foi, portanto, o atendimento é brutal, são pessoas super simpáticas, super porreiras, mas depois dou-vos o feedback de como o carro ficou no fim, para vocês também terem uma noção mais ou menos como é que isto funciona. É interessante, mostro-vos aí umas e mais visitas, um Tesla um bocadinho mais de montar, para vocês verem como é que é. Até já, pessoal. Bem, Malta, fim de festa. Já estão aqui a arrumar as coisas na carrinha da Tesla, neste caso. O serviço foi feito, tudo direitinho, daqui a bocado vou experimentar o carro, mas claro que vai estar tudo impecável. Há umas soluções de peças de garantia. Também uma atualização da parte do GPS, portanto, do MCU, para ficar tudo mais direitinho, mais poler. Para o serviço foi impecável, as pessoas são super simpáticas, de facto, como eu digo, eu tinha dito anteriormente. A Tesla está há alguns anos à frente neste tipo de serviços, de facto, funcionam super bem, é super top o meu seu poder. Reparem, não temos que sair de casa para nos virem fazer os serviços que nós precisamos do carro. Inclusive, eu agora o próximo vídeo que vou mostrar é um vídeo de forma constante, e no qual eu vou ter que, por uma situação diferente, ir à marca, e vai ser uma solução um bocado mais complexa. Eu vou fazer-se um vídeo sobre isso, portanto, estejam atentos para o próximo vídeo, também sai breve, a mencionar essa questão. Agora, pronto, pessoal, aquilo que eu queria mostrar é mesmo como é que a Tesla funciona, dar-vos aqui umas ideias para vocês também terem noção, quando comprar um Tesla, como é que as coisas funcionam, e terem basicamente essa percepção. Ok, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, poderiam dar a vossa força, já sabem como é que é, veem aí vídeos muito breve, estou sempre a sair, já sabem. Por isso, veem aí a vossa força, o vosso apoio, se inscrevam, deixem um like, já sabem como é que é, pessoal. Um forte abraço para vocês todos, até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau!